Em algumas mulheres em específico Só querem rápido saia Ora, muito bem, faça favor Boa tarde Ora, bem vindo aqui ao consultório E já agora Diga-me só se é a primeira vez Eu não me lembro de si mas Mas diga-me, é a primeira vez, não é? Qual é o seu nome? Eu não tenho acesso aqui A base de dados está no computador Tivemos um vírus informático Ok, sim Então Ora, Sr. Miguel, muito bem Ora, aí está Que idade é que tens, Sr. Miguel? 27 anos, sim senhora Qual é o seu signo? Não é que importe muito Mas importa alguma coisa Qual é o seu signo, Miguel? Diga-me Ora, Sagitário, muito bem Opa Isto é bom sinal, Sagitário é bom É muito bom Então, Miguel, diga-me o que traz aqui O nosso consultório do amor É? Sim? Parvo sobre eu e fazer esta questão É claro É claro que é por causa do... Ah, ok Eu pensava que era por causa de uma mulher Não é por causa de uma mulher Várias mulheres Ah, ok Várias mulheres Então o Miguel tem aqui um problema com várias mulheres Então, oh Miguel É um problema em algumas mulheres em específico Ou quando diz várias mulheres Diz que tem problemas com todas as mulheres que a conhece Certo? Ok Então, o Miguel Ah, hum Tá bem, Miguel Olha, antes de seguirmos em frente Deixa-me só tirar aqui alguns dados cheios Tá bem? Contigo dados Eu preciso só de... Perceber Isto é para uma apanhada que estamos a fazer Uma apanhada de informação Aos nossos clientes Aos nossos... O termo freguês é um bocado... É um bocado forte Mas... Os nossos doentes do amor Tá bem? Eu quero medir só como é que está a sua pulsação Medindo as pulsações do seu coração por um minuto Pode ser? Só para que no início e no fim Tenhamos essas medições Para que consigamos estabelecer aqui Depois um apanhado de que... O quanto sofre o seu coração com isto tudo Tá bem? Vamos a isso? Miguel, vou precisar então que respire fundo também Muito bem Mais uma vez Muito bem Faça como é o Miguel Não, esta última parte Esta última parte não precisa, tá bem? Isto sou eu A limpar as... As... Pupilas constativas, tá bem? É verdade, é verdade Bom, Miguel Vamos então ao que interessa Ah, estava-me a dizer que Tem problemas com as mulheres e o... Mas quando diz problemas Diz-se em que sentido? Não consegue falar com elas É mal entendido com elas Como é que é? Digam-me lá Sim? Ok Então o Miguel é uma pessoa que se dá muito Ok Ora dá-se muito Exato Isso é mal porquê, Miguel? Já estou a perceber então, Miguel Como se dá muito Às mulheres Ok? Sim, estou a perceber Então Porque se dá muito o Miguel Acaba por conseguir Uma aproximação muito grande com todas elas Afastando aquelas que lhe interessam mais Porque Sejamos sinceros As outras pessoas vão pensar As outras mulheres vão pensar Que o Miguel é O melhorengo Não é? É o melhorengo Só querer rabo de saia Como diz Alguém neste mundo fora Não é? Não sei quem Mas alguém a dizer rabo de saia Nem que seja nas novelas Bom, ó Miguel Diga-me mais sobre Qual o motivo Qual será o seu motivo aparente Para que isto aconteça? Ok? Sim Sim, sim, sim Pode continuar Certo Então Um dos motivos é Como diz o Miguel Ok? Ah, ok Um déficit de atenção Será isso, senhor Miguel? Exato Vejamos Estamos em estado de quarentena Não tão elevado Claro que as pessoas Infelizmente Já estão muito Umas com as outras Muito junto Mas passamos por uma fase complicada Isso pode ser de facto Um déficit de atenção Não é? Sim Sim, sim Sem qualquer dúvida Poderá ser um déficit de atenção Exato Não é? Não é? Não é? Não é? Só Miguel E que tal? Isto é um bom conselho E que tal? O Miguel Começar a focar-se De uma maneira mais especial Àquelas meninas Que mais aprecia Que mais gosta E principalmente Fazer perceber Aquela Ou aquela A mais interessante Na sua vida Aquela menina Que Assim que te cruzas com ela Faz-te despertar um brilhar Nos teus olhos Um aceleramento Da tua pensação E tal? Dar-se um extra Um extra Um extra atração Sem se achar Não queremos aqui stalkers, não é? Exato Já calculava Miguel Já calculava Miguel aqui a ideia é Fazer com que não pareças Tão carente Mas De uma outra maneira Estar a entender Àquela pessoa mais especial Que De facto Tu tens aquele interesse De facto Aquela pessoa especial para ti Ok? Consegues-te lembrar Isto agora Muito sério também De alguma situação De uma pessoa De uma menina Neste caso Do teu mundo De meninos Que te desperte Dessa maneira Não é? Que acordes A pensar Uau Hoje vou estar com ela Seja no trabalho Seja uma amiga Whatever E que Que quando te cruzas Até ficas sem palavras E sentes o teu coração A papitar à grande Os olhos importantes Os teus olhos Sim Tu sabes o que eu estou a dizer Não é? Aquela pupila bem aberta Sim Imagina Imagina E diz-me quem E em que situação Cara? Espetacular Como é que ela se chama mesmo? Ok E é de onde? É de onde? De onde? De que meio grupo Família de amigos Trabalho Trabalho Ok? Pois hoje em dia Hoje em dia Só pedia Só pedia pôr que Com todo este afastamento social É normal Miguel Que Tenhamos mais contato Com as pessoas no nosso trabalho Também É normal Ah Já estou a ver então O problema está aqui Ok É sempre o mesmo problema Sempre É sempre Olha Não vai ser o único Nem Nem é certamente a última vez Que isso vai acontecer A outra pessoa A ter namorado Claro É complicado É muito complicado Mas Vejam Nessa situação Miguel Olha Aquilo que eu recomendo sempre É Quando possível Faça um afastamento Social dessa pessoa Também Não é deixá-la de vê-la Não é deixá-la de falar É Imagino que Ainda tem férias Para tirar Aproveito essas férias Para Esquecer totalmente Essa pessoa Não veja nada Nas redes sociais Não Não mande mensagens Não Bom Eliminha totalmente Socialmente Porque estando de férias Vai acabar por se esquecer Da pessoa Está bem Ou Mais rapidamente Vai começando a esquecer Pequenos problemas Vai se esquecendo da pessoa Mas é o ideal E depois que eu vou voltar ao trabalho Tente ver aquela pessoa Como A maneira que eu aconselho Mais vezes A fazerem É Imagina essa pessoa Como sendo sua irmã Como sendo sua mãe Algo do género Algo relacionado com a família Para que impeça Não é? Impeça de acontecer Outros pensamentos maliciosos Está bem? Claro Agora Não tem de querer E quando eu digo peço como família Não exagera também É só uma maneira de falarmos Ok? Em relação às outras meninas Olha Miguel Não há muito a dizer De facto Falar com as pessoas É importante falarmos com as pessoas E não Já estou a suar Só por causa disso também Não é mal nenhum Não há mal nenhum Em Queremos estar bem Com todas as pessoas pescadas No caso Todas as mulheres Da nossa vida Isso parece-me quase como Ir à pesca Lançar a cana E ver quem é que apanha primeiro o isco Mas Miguel Há que ter cuidado Com Com isso Porque sem querer Estamos a Ou neste caso Sem querer O Miguel está A proporcionar a outra pessoa A outras pessoas A sentimentos Que não são reais Pelo menos para si Não é? Vai dar a entender Alguma coisa Que no fundo Não vai poder dar Não se vai poder Comprometer Não é? A não ser que O Miguel faça como eu Também sou um pouco assim Mas O que eu faço é Dar a entender às pessoas Que sou igual para toda a gente Ou mesmo dizer Essas pessoas Não leva mal Eu sou mesmo assim Ok? Ou não pensa outras coisas Quando perceber que alguma coisa Não está a ir bem Faça isso, está bem? De preferência Tu imite logo no inicio Não deixe chegar A situações exageradas Muito chatas, está bem? E Em relação a outro caso Olha Não há muito a dizer Aqui Se não houver No amor Se não houver Ou quando não há Não é? Um sentimento mútuo Ok? Não vale a pena esforçar a situação Também Assim que diga Ok? Certo Olha O que eu tenho a dizer É a minha realidade É a verdade Que eu acho que Pronto que está correta No meu ponto de vista É a realidade Eu acho que Se Alguma das outras mulheres Na sua vida Realmente gostar de si Isso vai sobressair-se Ok? Sobressair-se de alguma maneira Vai acontecer mais tarde ou mais cedo Um afeto Diferente, não é? Daquilo que já acontece Um toque Um sinal Uma palavra Normalmente começa depois por palavras mais Não digo íntimas Mas mais pessoais Conversas mais pessoais E o Miguel vai-se a perceber disso Mais tarde Talvez Uma mensagem muito inocente Não é? Para si Aportar algo Até quem sabe relativamente ao trabalho Mas com o pretexto Sim Acontece muitas vezes isso também Aqui a questão é E é isso que chateia Depois aqui Miguel É neste mundo Entre o homem e a mulher Todos Ambos fazem isto Que é Até gostam Até querem estar Mas têm medo Têm medo De dar o passo em frente Têm medo de dizer o que sentem Têm medo de demonstrarem o que sentem Ok? Bom Fica entendida aí Para todas as mulheres neste planeta Ok? Todas Não tenham medo Não somos nenhum bicho de sete cabeças O Miguel pode comprová-lo Eu Poderei comprová-lo Por vezes mordemos Mas Não Não tira carne Está bem? Não tira carne nenhuma Nada Pode deixar uma marquinha Tá bom Mas não Não arranca carne Por isso não tenham medo Saiam Vai Não digam Não digam se Pronto Libertem esse sentimento Que pode estar acumulado E daí o passo em frente Ah Estou a ver Está à espera que a outra pessoa dê o passo Olha então Vai ser assim Não vamos ir daqui Porque se ambos os lados pensam dessa maneira Normalmente não vem lado nenhum Está bem E o problema aqui É a falta de comunicação Como sempre Miguel Está-me a seguir não está? Como sempre É a falta de comunicação Por isso Miguel Se de facto sente Alguma coisa Para alguém muito em especial Diga-lhe Ok? Depois eu percebo que no seu caso Não quero ferir sustentabilidades Porque a pessoa tem Ok Exato Tem namorado Mas pelo menos tem que entender Pronto Eu ia dizer Suavemente Mas não há maneira suave de dizer isto Mas se calhar tem que entender Não é? Não sei Miguel arranja alguma maneira de o fazer Mas Mas sim É preciso que alguém tome iniciativa E se passa muito tempo E o desespero é grande Porque as vezes o coração manda Manda quase sempre Esquece o orgulho Esquece se te vais magoar ou não Miguel Ouve-me Esquece se te magoas ou não O magoar faz parte do amor Faz parte da vida O não é garantido Por isso Sai Vai ter com a pessoa De alguma maneira Vás chegar A esse tema Não deixe-te logo à bruta Isso vai parecer que és um stalker Que és um perseguidor Não é? Um seguidor insano Faças isso Suavemente Demora o teu tempo Um dia Dois dias Uma semana Um mês Mas vai conquistando o teu lugar Até ter sua vontade de Dar um bocadinho mais de informação E dar a entender isso Pelo menos Diz que estás E como te sentes A partir daí O destino dirá Não é? Se a outra pessoa quiser Irá aproveitar essa informação Para seguir alguma coisa Não é? Não sei Se não te vem interessada Ou uma outra Ou te vai dizer logo na altura Ou pouco e pouco Ou então Nada acontece Ou então Uma surpresa Quem sabe Tantas vezes acontecem Surpresas destas Eu acho que essa é a parte genial É Por vezes expormos Não é? O nosso sentimento É essa pessoa que gostamos E esta é a parte interessante Às vezes É ficar à espera do resultado Não tenha medo do resultado, Miguel O resultado é um bónus É muito bom Conseguindo ou não É Eu diria que é uma maneira Do Miguel saber que está vivo Não é? Porque Meteu-se No barulho Meteu-se Meteu os pés no fogo Por alguém Mas alguém não quis tudo bem Voltamos a recomeçar Demora algum tempo Pode demorar Os sentimentos não se ganham De um dia para o outro Tem que haver aquela química Tem que haver aquele gosto Entre aquelas duas pessoas Mas o tempo faz Facilmente com que Isso volta a acontecer A vida Por isso, Miguel Olhe É o meu Conselho aqui É isso mesmo Se a pessoa não sabe Diga-lhe Diga-lhe que vai ver Que se vai sentir muito melhor Até vai se deixar de sentir preso Certamente que o Miguel andava preso A maneira de falar Sua condição Sempre limitada Para outra pessoa não o saber Faça isso Tá bom, Miguel? Antes de ir embora Vamos só Ver como está o seu coração outra vez Está bem? Comigo, Miguel Comigo, vá Comigo, vá Uma vez mais Uma última vez Magnífico, Miguel O seu coração está a bater Um bocadinho mais O que é bom sinal Quer dizer que Está aí a ficar com essa energia toda Com esse ânimo todo Vai em frente com isso Se quiser, Miguel Podemos marcar uma nova consulta Para uma próxima vez Certo? O movimento com a próxima consulta Será para uma próxima vez Mas é para eu saber Como é que foi eu também Em que estado é que ficamos Então vá Vamos marcar aqui para Pode ser de 1 de agosto Está bom para si? À mesma hora Certo? Lindo Miguel Foi um prazer E Olha Tenho juízo Qualquer coisa Venha cá Tenho que nós Que nós ajudamos certamente sim Até à próxima Bom pessoal Espero que tenham gostado O doutor do amor Vai encerrar a sessão O dia de hoje por aqui Se gostaram já sabes fazer um grande like Um grande comentário Podes Esprimir os teus As tuas dúvidas Os teus problemas aqui comigo Estás à vontade Pode ser que eu Na terceira pessoa falte os teus problemas também aqui no canal Por isso Estás à vontade Vá A gente vê-se num vídeo bem perto Bem próximo Um beijo querendo grande abraço Tchau